Música Durante o dia, o movimento nas ruas do bairro é pequeno. São poucos os carros e pedestres circulando. Por ser um bairro novo, ainda tem muitos lotes vagos. Quando chega a noite, a precariedade da iluminação pública assusta quem mora no setor Quinta da Boa Vista, bairro que fica entre o setor Madre Germana e o Jardim Tiradentes, na região da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. As luzes estão todas queimadas. Só está mais claro aqui por conta do supermercado, que a luz está clareando. Mas se vocês olharem lá por baixo, todos os portes estão queimados. E não é só nessa rua não, é o setor todo. A moradora mostra a escuridão em outras ruas do bairro. Quando desliga os faróis do carro, a escuridão é total. Os bandidos estariam assaltando principalmente durante a madrugada e no início da noite, quando os moradores estão saindo ou chegando do trabalho. Os assaltantes agem também durante o dia. Dona de um mercadinho no bairro, essa mulher diz que foi assaltada por volta de uma hora da tarde. Dois homens entraram como se fossem clientes e anunciaram o assalto. Ele veio aqui, comprou um lanche, já estava com a mochila já, que ele carregou as coisas. Aí ele não deu a vó de assalto não. Aí quando foi uma hora mais ou menos, meia hora depois, ele veio com outro rapaz. Aí eles esperaram os clientes ir embora e rendeu. Aí eles foram, um foi para o caixa e o outro foi para o açougue. Aí o do açougue foi pegando carne, rendeu o funcionário, levou o celular, levou carne, peça de carne. E enquanto o do caixa, ficou querendo o dinheiro do caixa. Levou até as moedas. Essa mulher, que mora há dois anos no setor, diz que tem medo de andar pelas ruas. Ela diz que estava na porta da casa quando criminosos se aproximaram e roubaram o celular dela. Ele veio de moto, parou, veio para o meu lado como se fosse pedir informação, tirou a arma, anunciou o assalto, tomou o celular da minha mão com agressividade e foi embora. Você imaginou que fosse alguém pedindo alguma informação? Alguma informação, que ele desceu da moto e veio perguntando por uma pessoa que agora não me lembra o nome e anunciou o assalto. Mas é o ocupante desse carro preto que está assustando os moradores do setor Quinta da Boa Vista, principalmente os pais que têm filhas adolescentes. Mãe de uma menina de 13 anos, essa doméstica está preocupada. A filha dela diz que foi abordada pelo motorista do veículo. Ela só falou que ele chegou perto dela, baixou o vidro do carro e pediu para ela entrar no carro. Aí foi a hora que ela correu lá para o mercado. Câmeras de segurança da casa da adolescente registraram o carro preto passando várias vezes em frente. Era um domingo, por volta das 11 horas da manhã. A menina estava na porta da casa quando o carro passou pela primeira vez. A adolescente continuou varrendo a calçada quando o motorista foi até a esquina. Manobrou e ficou parado atrás de um carro branco do vizinho. Enquanto uma vizinha saía de moto, o carro ficou parado do outro lado da rua, em frente a uma casa em construção. Em seguida, passou devagarinho em frente à casa da família. Dois dias depois, o homem no carro preto voltou a circular na porta da casa da adolescente. Esse vídeo mostra a menina na calçada, quando o carro passou e virou a esquina. Em seguida, a adolescente aparece ao lado do irmãozinho que estava de bicicleta. O carro ficou parado na rua de cima. E quando a adolescente e o irmão seguiram pela rua de baixo, o motorista acendeu os faróis e depois desceu à rua. A abordagem à adolescente aconteceu no início da noite, por volta das 19 horas. Ela estava aqui na porta da casa, aguardando o irmãozinho de 5 anos sair para que eles pudessem ir ao supermercado. Nesse momento, o carro preto passou aqui em frente à casa, bem devagarinho, e o homem passou olhando. Só que até então não despertou atenção. Eles pensavam que era alguém trafegando aqui pelo bairro. Só que esse homem no carro preto, ele seguiu, virou ali à direita e parou o carro bem perto daquela casa, que está sem pintura ali na frente. E ficou olhando para cá. Quando a menina saiu na companhia do irmãozinho para ir ao supermercado, ela caminhou esse trecho aqui até aquele cruzamento. Virou à esquerda e o supermercado que fica a cerca de uma quadra daqui. Só que nesse momento, o homem, ele fez o balão ali naquela rua, desceu, passou próximo à menina e pediu para que ela entrasse no carro. Desesperada, ela correu e entrou no supermercado. A doméstica conta que a filha conseguiu se esconder no mercadinho e depois retornou para casa muito assustada. Ela me contou, eu falei assim, mas ele falou o que para você? Aí ela falou assim, ele falou assim, vem aqui. Aí ela disse que só saiu correndo. E entrou no mercado. E entrou no mercado. E ele viu uma mulher, ela falou assim, quer ver uma mulher subindo, aí ele foi e virou a rua lá no contrário que ela estava. Ou seja, se não fosse essa mulher subindo à rua, ele poderia ter feito... Poderia ter ido atrás dela até o mercado, esperado ela sair do mercado, alguma coisa, né? Aí quando essa pessoa saiu, ela voltou correndo. É isso aí, ela voltou para casa correndo. Essa outra adolescente que mora em outra rua do setor Quinta da Boa Vista, conta que também já foi abordada pelo motorista desse carro. Ela diz que foi seguida até a porta de casa. Ele passava no carro falando o que para você? É, puxando assunto, falando oi. E foi isso, assim, toda vez que ele passava, ele passava com o carro em velocidade baixa. E ficava puxando assunto, todas as vezes. Como é que ele era, assim? Descreve ele para a gente. Ele tinha um carro preto e ele era meio que baixo. E o cabelo dele era meio que grande. Usava barba, essas coisas? Tinha, ele tinha uma barba pequena, mas não era grande. E assim, você acha que ele era uma forma de assédio ali? Meio que sim, porque muitas das vezes ele passava lá na rua de casa perguntando por mim. Com medo, as famílias não sabem se o homem é ou não morador da região. Pelo menos, duas adolescentes registraram a ocorrência na Polícia Civil e aguardam a identificação do suspeito. Como o bairro faz divisa com a Serra das Areias, local conhecido pela prática de crimes e desova de cadáveres, as famílias das adolescentes abordadas pelo motorista do carro preto estão preocupadas. Eu espero que a polícia, com as imagens que tem no carro, consiga identificá-lo o mais rápido possível. Porque, graças a Deus, Deus livrou eles de não ter conseguido fazer nada com ela, nem pegado ela. Mas, às vezes, pode acontecer com outras pessoas. Por isso que eu denunciei. O que eu não quero para os meus filhos, eu também não quero para os filhos dos outros. Se ele veio atrás da minha filha, ele pode ir atrás do filho de outra pessoa. Se ele veio atrás da minha filha, ele pode ir atrás da minha filha, ele pode ir atrás do filho de outra pessoa.